o vídeo é continuação né então quando eu tava falando tô fazendo muito com os participantes novos eu tô indo para lá daí eu não tô podendo muito gravar mais entendeu ó aqui vai ser minha vai ser o que que pode ser aqui ó é notebook da Apple olha que bonito meu mouse e essa aqui vai colocar esse aqui e ali vou colocar meu bolo e que que é para colocar essas caixas assim são mais bonita não 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 melhor esses barrilzinho que fofo continuação de outro vídeo né ou eu não posso te mais a gente não vou postar aqui eu vou passar esse então eu vou fazer uma parte do meu escritório com vocês isso aqui é para colocar assim ó e eu vou mostrar a casa da nova participante peraí ui gente por enquanto ainda não terminei tá assim ó uma casa bem grande chiquitosa né e aqui tem aquela escadona e demora muito para fazer essas casas assim por isso eu quase não tô tendo tempo então gente esse vídeo foi mais para isso e eu vou passar aquele outro sim é aí vai ser continuação então bye bye depois eu ia falar depois a gente joga mas não depois eu gravo mais peraí como que para isso ajuda obrigada e aí e aí e aí